Então vamos falar com quem esteve frente a frente com Simone Tebet nessa entrevista? O Agora CNN tem a honra de receber William Wack, relembrando essa parceria, hein, William? Que bom te ter aqui, boa noite. Ai, que saudade de apresentar o Jornal da CNN contigo, Carol. Eu também, William. Que bom estar num estúdio trabalhando sob o seu comando. Nossa, olha o peso, que responsabilidade, William. Então foi uma pergunta bem clichê aqui com o William Wack, sua avaliação na entrevista, William. Estamos falando de Simone Tebet, que enfrenta uma polarização nessas eleições, tenta se firmar como nome de terceira via. Você trouxe ali os elementos principais de uma entrevista. Falou de economia, de política externa, das questões da atualidade, notícias, inclusive, de hoje abordadas na entrevista. Qual foi para você o ponto alto dessa conversa? Eu acho que ela descreve a situação política de forma apropriada. Acho que ela é bastante feliz até em algumas das formulações dela, quando ela se refere às forças políticas. Eu, como entrevistador, evidentemente, insisti em alguns dos pontos. E o ponto no qual eu mais insisti, eu acho, beirando a falta de educação em relação a ela, foi como é que ela sai desse maranhado. Que me parece que não só ela, não estou aqui, evidentemente, querendo criticar essa pessoa que eu acabei de entrevistar, ou os outros. O que me parece mais difícil no cenário político brasileiro hoje é encontrar um caminho para fora da polarização e, pior ainda, da estagnação que o nosso país vive. E foi o ponto que eu insisti com ela. Ela acha que, na minha avaliação, não é uma avaliação, eu estou falando de achismo mesmo, na minha impressão subjetiva da conversa com o personagem político, da estatura que ela tem e da presença que ela tem. A minha avaliação é que ela foi sincera nesse ponto, se bem que fica claro que não há um caminho fácil de saída. Alguma pergunta que faltou nessa entrevista, William? Talvez o apoio dela ao segundo turno. Como ela tem falado disso com certa frequência, eu achei que na entrevista não seria o caso de fazer ela repetir pela duzentésima vez, pela milésima vez, pela quantas mil vezes o que ela tem dito. Por enquanto, ela tem respondido com um ponto de interrogação. Ela não responde. Das perguntas respondidas, qual foi aquela que deixou esse ponto de interrogação? Eu acho que a Simone, por força da carreira política dela, tem tido pouca oportunidade, ou teve pouca oportunidade, de se familiarizar com assuntos internacionais abrangentes e relevantes. Ela vem do arco de produção de grãos e proteína, portanto ela tem uma presença, ou é muito presente para ela, a importância do comércio exterior e a importância do mercado de commodities. É óbvio, vem do dia onde ela vem. Agora, a situação internacional é muito mais ampla ainda do que isso. E aí me parece que ela está fazendo um trabalho de entender um pouco melhor o que acontece, mas acho que por força da experiência política dela, ela ainda tem um bom caminho a percorrer. A William Wack, nosso agradecimento, claro, por participar do Agora CNN, lembrando que amanhã, às 8 horas da noite, WW Especial segue com as entrevistas com os presidenciáveis. William Wack recebeu o candidato do Novo ao Palácio do Planalto, o Felipe Dávila.